Hoje aqui no Mundo de Heróis eu tenho vários objetivos Até porque eu ainda sou um noob E a única armadura que eu tenho é do Perry Romitorrinco Isso daqui é bem bizarro Mas hoje vai ser o dia que eu vou além Eu quero me tornar um herói muito poderoso E por esse motivo, aqui eu já separei as minhas máquinas E também tem vários minérios aqui Até porque eu quero ficar mais forte E a primeira coisa que eu tenho que fazer pra ficar mais forte Eu tenho que liberar um herói Tier 2 Até porque o Perry Romitorrinco é Tier 1 E meu Deus do céu, essa Perry Big é muito chata, sai de perto de mim Ai meu Deus Bom, mas se eu vir aqui, eu já posso estar liberando o Grupo 2 Porque eu tenho um herói do Tier 1 E o herói que eu quero me tornar é o herói mais rápido do mundo Que no caso é o T-Flash Que é Tier 5 E pra liberar o Flash, eu tenho que fazer uma Tier 3 Eu já vou aproveitar e vou liberar isso daqui que é de graça E eu tenho que ver algum herói Tier 3 Que eu posso estar liberando Aqui no Grupo 2 tem vários heróis Tier 3 Ah, que Grupo 2, amigo? Ah... O que você tá fazendo aqui? Por que você chegou do nada? Não, não, eu quero saber o que o pato tá fazendo no meio da grama Assim, no meio de um monte de máquina Ah, é que eu vou fazer a minha vila aqui, mano Ah, você é um pato, cara Cara, você tá me zoando? Não, eu não tô te zoando Você é um pato Só eu tô falando a verdade Clica aqui assim que eu pato vê Cara, eu sei que eu sou um pato Mas esse pato aqui, eu não sei se você percebeu Ele é muito veloz Mano, ele me lembra o Perry o Ritorrinco Por que ele, né, Zé Ruela? Não é não Pior que é, mano O Perry o Ritorrinco, ele é azul-ciano Esse aí é azul Tá, tá, tá Esse Perry fake, então, vai desafiar você pra uma corrida Ih, ele comeu sua bancada Quê? Por que ele comeu sua bancada? Nossa, que miserável, mano Bom, eu não vi essa cena Mas esse Homem-Torrinco aqui está desafiando você pra uma corrida no final do dia Ah, uma corrida? Uhum Ah, eu te ganho sem nenhuma armadura Cara, eu duvido Vamos postar uma pequena corrida aqui só pra mostrar pra você, então Não, não, vamos deixar pra hora E quem perder vai ter que modificar um pouco a skin Vai ter que andar de cuequinha até o final dessa série Ah, tudo bem, mas olha aqui, ó Zoooooo Zoooooo Ai, meu Deus Ignora esse cara, galera Já que eu vou desafiar esse cara pra uma corrida Eu tenho que fazer um velocista E aqui nessa tier tem a trajetória Que é uma velocista E logo, logo eu já posso estar liberando ela Só falta um pouquinho de XP Mas pra conseguir esse XP É só deixar esses minérios aqui Esquentando na minha fornalha E desse jeito eu vou estar ganhando muito XP E até agora eu sou um herói sem base, sem nada Então por enquanto que vai esquentando esses minérios Eu vou fazer a minha casa E bom, rapaziadinha Essa daqui é o começo da minha base Que base mais feia, meu Deus do céu, cara Cara, pelo menos eu tenho um lugar pra ficar por enquanto, mano Você tá aí, tipo, na rua, sem fazer nada Ah, beleza, então, ó O negócio é o seguinte Essa casa aqui agora é minha, 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 minha Por que você tá colocando minério? Tá interditado, é minha Mano, para de ser esquisito, cara Se você quiser morar aí, pode morar Mas deixa eu morar aí também, né, mano Onde é que eu vou morar aqui? Porque eu vou usar suas máquinas Ah, pode usar Você acha que eu ia ligar? Ah, então tá bom, cara É que você é o Perry Hitor Higo, né? Não sei o que esperar de você Qualquer coisa, menos coisas ruins Coisas boas, né? Ah, você é mal Não sou mal não, mano Mas se você não me incomoda, né Não se incomoda na real Eu vou me retirar, tá bom? Ah, tá bom Eu vou usar suas máquinas, valeu? Pode sair Fica à vontade Cara mais folgado Mas, como eu havia falando Essa casa não tá tão bonita Tá um pouco feia Até porque é minha casa inicial E eu quis fazer rápido Pra dar tempo de eu ganhar Daquele bobalhão ali Numa corrida Nem aquele carinha ali mesmo E como eu tô com 32XP Eu quero ver se eu já consigo Tá fazendo a trajetória Ó, eu tenho que liberar Ah, eu preciso de iridescente E eu não tenho iridescente Meu Deus, galera Deu ruim Tira, não deu ruim, não Até porque aqui na frente Tem um spawn E nesse spawn Tem nada mais Nada menos Do que a vindinha perigosa E nessa vindinha perigosa Vende nada mais Nada menos Do que iridescente Então eu vou tentar Comprar o máximo De iridescente possível Boa, consegui comprar alguns E também vou comprar tutridio Vamos ver Eu já consigo fazer aqui A primeira Boa Pra fazer o segundo Faltou um tutridio Galera Ou seja Eu vou ter que fazer A coisa mais chata Do Minecraft Não me julguem, galera Eu realmente acho Essa parte mais chata De todo jogo Minecraft E no caso A coisa mais chata Se fazer no Minecraft Na minha opinião É minerar Mas infelizmente Nesse mod É muito necessário minerar Então eu passei Uma boa parte Do meu tempo Minerando Prontinho, rapaziada Finalmente minerei Agora só vou colocar aqui Pra assar Que folgado, tá? Mas eu vou colocar aqui Pra assar meus diamantes E vou lá trocar Na vendinha perigosa Eu vou conseguir Dois packs de diamantes Com certeza Vou liberar mais uma habilidade E pra liberar a trajetória Eu preciso de 10 de XP Porém, só de ficar pegando Esses minérios Vai ser muito rápido De pegar 10 de XP Até porque eu já tô Com 4 de XP E pegando só esses 32 Eu já tô com 6 Ou seja Meu XP tá farmando muito Agora eu faço aqui A trajetória E meu primeiro objetivo Foi concluído É, mano Agora somos os irmãos de raça Caramba Por que você Meu Deus, você falou tão mal assim Tipo, do Perry Fez ele também É porque eu gostei Ah, é O Perry é gente boa Ele tem um coração bom, mano É E tem um rabão também Olha o meu rabão, ó Sua bolsa tá tampando Olha o meu rabão aqui agora Olha aqui, ó Nossa, Gabi Então você gosta de ficar Bolsando seu rabo pros outros? É, só pra você, meu bem Vixe, mano Sai fora, cara Vou voltar a fazer minhas coisas, mano Ser um moleque esquisito Bom, galera Voltando-nos ao assunto, né Vamos fazer isso daqui Que aquele menino é muito esquisito Prontinho Fiz o meu switch core Pego a trajetória com o meu pendrive E ela custa 20 tutridio E partiu comprar o resto de tutridio Prontinho, rapaziada E desse jeito aqui O meu primeiro velocista Ou no caso Minha primeira velocista A trajetória está feita Vamos pegar a armadura dela E guardar a minha do Perry na mochila E se liga na trajetória, rapaziada Bom, os poderes dela Praticamente é super velocidade, ó Eu posso aumentar o meu speed Meu Deus do céu Eu tô muito rápido Nossa Tá, nível 1 Eu chego a 50 por hora No nível 2 Eu chego a 100 por hora No 3 A 150 No 4 Eu chego a 200 por hora Será que eu já ando sobre a água? Ando Olha isso Já ando sobre a água E ela vai até o nível 5 Nossa, mas o nível 5 Me dá dano E não funciona por tanto tempo Eu vou tentar mais uma vez Vamos lá E toma É, eu começo a tomar muito dano Que isso Nossa E também tem o nível 6 Nível 6 Nossa, o dano é ainda mais alto Eu chego a 300 de velocidade Mas tomo muito dano Então eu tenho que fazer um velocista Que não toma dano E no caso é o flash Só vou deixar alguns minérios esquentando aqui Pra tá ganhando XP E vamos ver como se faz o flash Pra fazer o flash Eu vou precisar de iridescente XP Mais iridescente XP Mais iridescente XP E mais iridescente XP Ao total eu vou precisar de 19 iridescente E eu tenho 18 Ou seja, ainda falta 1 Então enquanto eu vou deixar todos esses minérios esquentando Eu vou comprar mais iridescente com os diamantes Que tá guardado aqui na minha mochila Então vamos lá rapidão Até porque agora eu sou a velocidade Na real ainda não Mas eu vou virar Vamos ver se eu já consigo tá fazendo flash Vamos liberar a regeneração Vamos liberar o grupo 4 e 5 E tá faltando o total de, meu Deus 45 de XP A minha esperança é conseguir pegar aqui É, mas com esse cara roubando não dá, né? Mas só por desencargo Agora que eu tô muito rápido Eu vou minerar de novo Até porque se liga na velocidade pra minerar Isso aqui é muito rápido E eu vou conseguir muitos minérios assim Bom, então partiu minerar Dois mil anos depois Depois dessa mega mineração Com meu baú praticamente enchendo de tanto minério Eu estou com 47 de XP Eu acho que já dá pra fazer o flash, ó Porque eu tenho que liberar isso daqui Libero a força de aceleração E pra fazer o flash falta 15 de XP Ah, mas esse 15 de XP é fácil pegar, né? Olha isso, eu tô ganhando muito XP aqui Agora é só fazer mais um switch core Ah, formiga maldita Tá feito meu switch core E faltou um iridescente Ah, galera, não aguento mais Agora finalmente o meu flash está pronto Espero que ele seja a moleza de se fazer Ah, é até que molezinha, galera Falta poucos do trídeo Mas eu consigo estar comprando com meus diamantes Que tá esquentando E finalmente o meu T-flash está pronto Vamos usar o traje do flash Se liga, rapaziada O flash chega até qual velocidade? Oh, oh, 7 E eu não tô mudando? Nossa, eu tô muito rápido Que isso? Que isso? O flash é um monstro Eu posso dizer que eu finalmente estou pronto para ir pra corrida Ah, oi? Tá pronto? Ah, mano, você tá de flash? Eu tô, cara, com flash 1, mano Ah, eu sou muito mais rápida Uhul Eu sou da trajetória Tem a trajetória? Cara, então assim Nossa, mas que isso? Você tá quase voando, mano Você tá rápido mesmo, hein Eu tô muito rápido Tô me aquecendo aqui já, ó Pode crer Vamos fazer então a corrida daqui até o spawn? Ah, pode ser Tá aumentando a minha velocidade Não quero nem saber Então demorou Vou aumentar a minha também Quando você falar já Eu vou correr, hein, amigo Ah, beleza, mano Posso contar? Pode Beleza Eita, 3, 2, 1 E já Nossa Ai, meu Deus Eu sou muito rápido Mas eu tô tomando dano Que isso, Gabs? Eu acho que eu já cheguei Eu errei em direção Que velocista lenta é esse? Ah, cara Você tá me zoando Cadê você? Eu tô na linha de chegada há muito tempo Eu me perdi no meio do mato Ai, Gabs Agora de mais longe, hein Ai, meu Deus Cara, você quer perder mesmo? Eu só perdi porque eu errei em direção, tá bom? Cara, é só seguir reto, mano Ai, tá bom, cara Vamos lá Vai 1, 2, 3 Já Ai, meu Deus Ai, meu Deus Que isso? Ai, eu vou chegar, vou chegar, vou chegar Não vai Cheguei Cheguei Eu cheguei primeiro Eu cheguei primeiro Ah, crazy Mano, pra você chegar no meu nível de velocista Se jogava slow Falta muitos anos de treinamento, cara Mano, para de me zoar, velho Ah, leite Eu leite Duas vezes eu cheguei primeiro Ah, mano Você tá me irritando Vai lá o senhor devagar Ah, crazy Sabe uma coisa que eu falo? Não, você sabe uma coisa que eu falo? Não me viu chegando? Ai, meu Deus Cara, vai ter volta, tá bom? Vai ter volta Não, você sabe uma coisa que eu falo? Não, eu fiz Não, eu fiz Obrigado.